Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma dicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Ana. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Oi Feliciano, oi a todos os inscritos. Eu sou a Ana de Pedreiras de Maranhão, só que agora, nesse momento, eu estou trabalhando aqui no Garimpo do Rato, nas proximidades de Itaituba, Pará. Isso aqui tem muitas histórias assim, Feliciano. Se eu for te contar, vai dar mais de 20 minutos. Tem vários relatos, vários relatos de peão. Aqui tem muito velhinho. Eles não pegam jovens, porque eles não têm experiência. Eles chamam de brabo, né? E os velhinhos trabalham mais do que os jovens. E também sabem de tudo, sabem mexer. Aqui tem muita onça, tem muito bicho do mato. Olha, é uma paz, é uma tranquilidade entre aspas. Por quê? Porque tem essa paz da natureza que nos oferece, tem esse sossego todo. Aí você tem que ter atenção por causa de onça, de porco. Tem umas espécies de porcão que eles atacam a gente, ataca cachorro, ataca bichos. Tem toda espécie de animal que você pensar que tem. Que aqui é um pedaço da Amazônia, né? Que a gente vive aqui, dizem que pega um pedacinho da Amazônia. Mas é região de Itaituba, no Pará. Só que tem que andar um dia todinho de canoa dentro da água no rio, que é só... no rio Xingu. Só tem um dia na semana que vem canoa pra cá. Ou de avião. Trabalha aqui, pra essa turma que eu cozinho, trabalha um senhor que chama de Miro. Ele que me autorizou a contar a história, que ele vivenciou, presenciou, né? O outro senhor, que fazia parte também da história, faleceu de câncer, tem uns dois meses. Mas esse ficou vivo contando a história, né? Ele falou que, como ele é garimpeiro antigo, aqui no garimpo do Cuiu Cuiu, que é perto daqui, desse que eu tô, que chama de rato. Aqui tem o rato, ratinho e ratão. Por que esse nome? Por causa da quantidade de ratos que existe. É uma espécie de rato do mato, diferente desse da cidade. Esse senhor trazia as moças do Maranhão, Piauí, Ceará, todos os estados por aí. Trazia moças bonitas, com promessa de que elas iam trabalhar na cozinha, ganhando 30, 40, 50 gramas. E, quando chegava, elas eram obrigadas a se prostituir. Então, aquele ouro que o espião pagava pra elas, ele ia guardando. Quando elas tinham bastante ouro e eu queria ir embora, ou chegava a data dela ir embora, ele matava. Cortava o bico dos seios e a moça viva. Colocava em vidros com cachaça, outros com álcool. O senhor Miro falou assim, que depois que colocava no álcool, depois era retirado e colocado na cachaça. E vendia pros peão, ou ofertava doses, enfim. Então, hoje em dia, o local lá é bastante assombrado. As pessoas mais sensíveis. Eu falo sensíveis assim, que tem mais sensibilidade pra essas coisas do mundo espiritual. Houve, né? No caso dele, ele disse que houve bastante gritos, murmúrias, gritos de sofrimento. Ele falou que há 40 dias atrás, ele tava lá. E ele disse que era um grito de mulher chorando, desesperada, como se estivesse apanhando, sendo torturado. E ele foi ver do que se tratava. Ele disse, será que a cozinheira daqui... Quando chegou lá, não era a cozinheira. Porque aqueles gritos... Aí ela falou assim, ah, você também ouviu? Aí ele disse, eu ouvi. Eu não sabia que aqui tava desse jeito. Aí essa senhora falou. Vez e outra, a gente ouve gritos pavorosos de sofrimento de mulher. É como se ela tá apanhando muito, tá sendo, não sei, cortada. Daí ele, quando chegou em Taituba, ele disse que procurou a igreja. Pagou pra rezar uma missa em intenção daquele pessoal lá, né? Do Cuiu Cuiu lá. Até do falecido e de todas as pessoas da qual ele tirou a vida. Que ninguém sabe quantas mulheres foram. Que foi muitas. Diz que era mais de 15 vidros cheios de bico de seios feminino. Ele era bichão. O bichão que chama pra cá é gente do dinheiro, gente do poder. Região de garimpo. Não tem polícia, não tem lei, não tem nada. Hoje em dia que já tá tendo, né? Em alguns tem polícia. Mas pra você ver, não tem posto de saúde, não tem hospital. Então, ele disse que, quando ele viu aqueles gritos, aquelas torturas, aquelas coisas, ele disse que voltou no passado, bem distante. Que nesse passado ele era um jovenzinho, que ainda era até menor de idade. Só que ele falou que já fazia tantos anos, mas tantos anos, que ele nem lembrava mais, assim. Então, ele disse que, quando ouviu aquilo ali, ele disse que doeu tanto nele, como se fosse agora na realidade, na atualidade. E ele ficou tão pavoroso que ele saiu de lá. Não quis mais trabalhar e eles estão fazendo ouro em pedras lá na terra. A segunda história, aqui onde a gente vive, nós moramos e trabalhamos em cima de um antigo cemitério indígena. Há 80 anos atrás, quem trabalhou aqui, que hoje já mora lá em Taituba, já tá aposentado, saiu do garimpo, falou que já tinha trabalhado em cima desse cemitério indígena. Então, é muito assombrado aqui. Eu, particularmente, de trás do meu fuscão, chama fuscão, as casinhas de lona. Eu ouvi passos de bota, a bota assim, cheia d'água, que eles veem do barranco, né? Vem muita água dentro da bota, andando atrás do meu fuscão. Eu já vi lá do fuscão da cozinheira, que eu não moro no fuscão da cozinheira, eu moro em um outro fuscão. Porque lá eu vi um homem bem magrinho saindo lá de dentro e indo pra trás da caixa d'água. Outra vez, tinha um índio sentado num tronco de pau, que tem dentro do fuscão, que a gente usa muito aqui uns bancos, sabe? Feito de tronco de árvore. Um índio bem velho, tava sentado lá fumando tipo um cachimbo. E o seu Miro, ele vinha da Coatinha buscar o almoço, que ele vem todo dia buscar o almoço, meio dia, meio dia e meio. Aí ele disse que tinha duas mulheres conversando. E ele tentou andar rápido pra ver se acompanhava e quanto mais ele andava, mais a voz andava na frente dele. E ele não conseguiu, até que quando chegou num determinado lugar, que é na grota, que chama grota, né? Que é uma grotinha que passa água. Sumiu as vozes e ele disse que sentiu um cheiro muito adocicado de perfume. Esse senhor, que é seu Otávio, que mora hoje lá em Taituba, na casa dos velhos que recebe garimpeiros antigos. Uma casa de apoio. Ele é lúcido, só que ele não tem mais família. Ele perdeu o contato, perdeu tudo e mora lá. Lá tem muitos garimpeiros desabrigados que moram lá. Ele que contou que aqui morreu muita gente, que os bichão mandavam matar, os fazendeiros mandavam matar, os índios pra tomar as terras de ouro, né? Que aqui tem ouro. A dona Rosa, que foi uma cozinheira que ficou me substituindo enquanto eu fui na cidade, né? Lá na minha cidade, em Pedreiras Maranhão. Ela foi olhar a caeira de carvão e lá ela viu um senhor vestido de camisa vermelha, de botas. Numa castanheira. Aí ele foi e se escondeu atrás da castanheira. Aí ela disse que falou assim pro marido dela, tem um senhor ali atrás da castanheira. Aí eles foram olhar, não era nada. Ela disse que se arropiava tanto que sentia que até os cabelos da cabeça dela estavam indo pro ar. Lá na beira do rio, que é a corrotela, tem o cabaré de dona Roseana. Ela me contou, a dona do cabaré lá, me contou que lá tem uma cantina, né? Ela é como se fosse um supermercado. É só lá que vende tudo. Ela me contou que elas vêem mulheres enroladas de toalha, passando de um quarto pro outro, que não existe. Mulheres que não existem. Eu já senti cheiros de cigarro aqui dentro, aqui onde a gente tá. Não tem ninguém que fuma. Eu não fumo, não bebo e a gente sente. Cheiro de perfumes que não existe. Depois eu volto de novo com mais histórias pra vocês. Dos senhores que vivem aqui, que eles são tudo de idade. Tem 60 anos, 80, 75, todos eles vivenciaram coisas aqui que dizem que hoje aqui é um céu. É invista do passado que já viveram aqui. Na verdade, eles falam que eles são sobreviventes daqueles bichão que vivem aqui. O finado bigode, ele diz que não tem nem quantidade de gente que ele matou. Pessoas que ele matou. Ele diz que quando parou de fazer a listra, já tinha mais de 70 pessoas. E é isso. Então, é muito sofrimento. A gente sente no ar, sabe? A gente sente, assim, que o ambiente, que o local, que tudo aqui é pesado. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui contando as minhas histórias pra vocês. Algumas histórias, algumas vividas por mim, de outras ocasiões que eu já contei pro Feliciano. Outras vividas pelo meu noivo. Outras que as pessoas me contam, como é esse caso aqui, né? Deus abençoe a todos os ouvintes. Muito obrigado, Ana, por compartilhar seus relatos nesse vídeo. Se vocês quiserem ver seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho